Música Programa pré-enense-educ é homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa. A mensagem do governo que trata do aumento de impostos volta a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Águas de Teresina inaugura unidade de bombeamento que vai beneficiar mais de 200 mil pessoas na zona sudeste da capital. E ainda nesta edição, representantes da Igreja Católica participam de lançamento da 14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí. Essas e outras notícias você confere agora no Alep TV, 2ª edição. Música Boa noite. A mensagem do governo que trata do aumento de impostos em alguns setores do Estado, mais uma vez, foi pauta de discussões na Comissão de Constituição e Justiça. Sem acordo, o projeto deve ser analisado novamente na próxima quinta-feira pelos deputados. Dez matérias estavam em pauta na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira. Mas o debate girou mesmo em torno do projeto de lei número 40 do governo do Estado, que institui o programa de recuperação fiscal e aumenta a alíquota de ICMS em alguns segmentos, como o fumo, comunicação e combustível. O deputado Fernando Monteiro foi o relator do projeto do governo do Estado. Após a leitura, o deputado Evaldo Gomes, presidente da Comissão, colocou o relatório em votação. O deputado Firmino Paulo e o deputado Aluísio Martins pediram vistas da matéria. Sem acordo, o deputado Evaldo Gomes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, suspendeu a reunião. Nós, na condição de presidente, apenas estamos conduzindo o processo. Nós não estamos aqui em nenhum momento desse debate. Eu disse que deveria votar sim ou não o projeto. Nós fizemos aqui, exercemos o nosso papel enquanto presidente, para que a maioria da comissão pudesse decidir. A discussão a respeito da sequência do debate sobre o projeto de lei do governo do Estado, que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa, ficou o mesmo para o plenário. Nós entendemos que o governo pediu um regime de urgência. Esse regime de urgência está sendo cumprido por essa casa. E nós queríamos analisar. Fizemos esse pedido de vista, que não foi compreendido pela presidência da CCJ. E esse pedido de vista foi feito na própria sessão ordinária desse dia. Nós queríamos e entendíamos que nós tínhamos o direito, pelo regimento interno, que esse pedido de vista fosse realizado e ser apresentado somente na próxima sessão ordinária da CCJ, para que possamos colocar nosso entendimento. Nós lamentamos aqui que boa parte dos deputados estaduais, da base governista, se deixem levar por impulsão do governo. Estudantes do ensino médio lotaram as galerias do plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, onde participaram de sessão solene em homenagem ao programa Pré-ENEM-SEDUC, que beneficia milhares de jovens piauienses que se preparam para as provas do ENEM. O programa Pré-ENEM-SEDUC oferece, de forma gratuita a estudantes, oportunidades de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, considerado uma das principais formas de ingresso no ensino superior. A oportunidade do aluno da escola pública é ingressar no ensino superior e, portanto, realizar o tão almejado sonho de ter uma profissão, de ter um futuro melhor. O canal Educação é uma ferramenta tecnológica a serviço deles, ou seja, eles assistem a aulas, eles baixam, vamos dizer, resumos, dicas, eles podem enviar redação para devida correção. Mislane é estudante do terceiro ano do ensino médio e vai fazer o ENEM 2017. A aluna da escola estadual Cícero Portela reconhece os benefícios das revisões promovidas pelo programa. Eu gostei bastante da parte de redação e da parte de matemática. Da parte de matemática, eles respondem questões, vão tirando as dúvidas, achei bem legal. E da parte de redação, eles falaram bastante da nova mudança e foi bem legal. Tipo, deram um contexto para a gente e um caminho para seguir. A deputada federal do PT e secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, enfatizou no seu discurso resultados de ações em prol do ensino público. Nós estamos inovando com algumas ações. O passe livre, por exemplo, garantimos agora, no sentido do que o nosso aluno, ele não deixe de frequentar, aliás, não deixe de fazer a prova porque não tem nenhum dinheiro de vale. Então, o Estado garantiu, portanto, através da Secretaria de Educação o passe livre, além de garantir também o transporte escolar no interior do Estado. Tanto é que a menor abstenção do país foi exatamente o Estado do Piauí. Significa dizer que foi aqui o Estado do Piauí, proporcionalmente falando, onde mais colocamos alunos para fazer as provas do ENEM. A sessão solene que homenageou o pré-ENEM-SEDU, que foi proposta pelo deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia. Esse é um programa exitoso, que está dando certo, muito importante, envolve centenas e centenas de jovens que se propõem a estudar de sábado e de domingo, sacrificando parte do seu tempo para estudar, pensando no seu futuro. Ele merece por tudo isso o aplauso de todos nós, daí porque essa sessão solene. A rádio FM Assembleia 98,3 FM também passa a oferecer reforço na preparação para o ENEM 2017. A partir do próximo dia 30, diariamente, das 22h à meia-noite, a emissora transmite aulas e revisões com os conteúdos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. A coordenação do projeto Revisão ENEM é do professor Elielson Santana. E na sessão plenária, os deputados estaduais repercutiram o projeto do governo do Estado, que criou fundo especial de participações e solicitaram também melhorias na infraestrutura do litoral do Piauí. Doutor Pessoa, do PSD, apresentou o voto de louvor pelo Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, e parabenizou o desempenho positivo de estudantes da rede pública do município de Água Branca em concursos. Eu quero parabenizar o prefeito e principalmente os professores e os alunos da minha cidade, Água Branca, pelo desempenho, essa dedicação ao ensino, de modo geral, destaque regional e destaque também nacional. Então, orgulho saber da minha região, da minha cidade, esse destaque do ensino fundamental e o ensino médio. Os parlamentares divergiram ao debater projeto de lei do Poder Executivo, que cria o Fundo Especial de Participações, destinado ao fomento de empreendimentos estruturantes. Pela proposição, o FUPAR é composto por recursos públicos e privados. Eu não vou analisar nenhum processo em que, politicamente, se o Estado está botando dinheiro, se o Estado não está botando dinheiro, isso é muito fácil de verificar. O que eu quero dizer é que eu defendo que o Estado tem uma política de desenvolvimento da pecuária leiteira. E é importante, fundamental, que tenha uma política de desenvolvimento para o Estado do Piauí. Se está aumentando imposto, se está arrochando o contribuinte, vendendo as empresas de porte no Estado do Piauí, aí, ao mesmo tempo, quer uma autorização da Assembleia para injetar dinheiro, participar de forma minoritária de empreendimentos que vão se instalar no Estado do Piauí. Então, nós só podemos ser contrário a esse tipo de projeto. Como, repetindo, não sou contra a instalação de emprego. Agora, você atrai empresas, é dando infraestrutura necessária para se instalar, como também pondo em prática a lei de incentivos fiscais já existente no Estado do Piauí. Na tribuna, Cícero Magalhães, do PT, defendeu o pagamento do piso nacional aos professores. O deputado estadual Aluísio Martins divulgou manifestação dos auditores do trabalho marcada para o dia 25 de outubro, em Teresina. O Ministério do Trabalho editou a portaria considerando o trabalho de escravo apenas naquelas situações onde há o cárcere privado. Ou seja, quando o trabalhador, embora em situação degradante, perde seu direito de ir e vir. E todo mundo protestou contra essa portaria e hoje o sistema federal, na pessoa da Rosa Weber, concedeu a eliminar, suspender essa portaria. E os auditores do trabalho amanhã, aqui em Teresina, assim como em todo o Brasil, vão fazer um protesto contra essa portaria porque, de fato, representa um retrocesso muito grande na medida em que há uma grande dificuldade agora de detectar situações de trabalho escravo. Mesmo porque, enquanto isso não for detectado, o trabalhador não tem direito de seguro desemprego. Robert Rios Magalhães, do PDT, líder da oposição, enfatizou o requerimento aprovado destinado ao Tribunal de Contas do Estado que solicita informações sobre repasses do planta a empresas da área da saúde, repasses aos bancos referentes a empréstimos consignados de servidores e a destinação de recursos provenientes de convênios federais. O deputado Júlio Arco Verde, do PP, requisitou ao DENIT a reestruturação de ponte no litoral. A ponte que passa lá no Camorupim foi feita, salvo engano, pelo governo Elvídeo Nunes, faz 45 anos, 49, 45 anos, e toda a sua base está deteriorada. Aquela ponte, para que se diga, é responsável pela ligação para Barra Grande, Barrinha, Cajueira da Praia, onde tem vários fluxos turísticos. Então nós estamos preocupados com a situação da ponte e esperamos que o DENIT tome as providências. Mar de Menezes, do PSDB, criticou o aumento de impostos implementados pelo governo do Estado, assim como a falta de investimentos em áreas essenciais, como a segurança pública. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça convocou os membros da CCJ para a reunião extraordinária na quinta-feira, dia 26, para apreciação da mensagem de número 40, que gera aumento de impostos a empresas e trata do programa de recuperação fiscal, o REFIS. Eu acho que é preciso que a gente retorne à reunião da CCJ, também porque não encerramos a reunião no dia de hoje. Infelizmente houve um grande tumulto, os ânimos se acirraram, mas a gente espera que na quinta-feira a gente retorne aos trabalhos, possa votar todos os projetos e de forma democrática, onde a maioria, a minoria tem que se submeter à decisão da maioria. Eu acho que isso é a democracia. A comissão tem conduzido o processo de forma bem transparente, ouvimos os empresários, já ouvimos os deputados, já ouvimos o governador e agora é preciso que essa casa tome uma decisão. Veja no próximo bloco, Águas de Teresina inaugura unidades de bombeamento que vai beneficiar mais 200 mil pessoas na zona sudeste da capital. Estamos numa nova era da televisão. A TV digital leva mais qualidade de som e imagem para a sua casa. E se você é beneficiário do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, se você é aposentado ou está desempregado com cadastro no NIS, pode solicitar um kit conversor digital. Você pode fazer o agendamento para o seu conversor por meio do endereço eletrônico www.sejadigital.com.br Ou se você preferir, pode ligar para 147. A ligação é gratuita. Assim, quando o sistema analógico de TV for desligado, você não vai ficar fora do ar. Sintonize a TV Assembleia Digital, canal 16.1. TV Assembleia é o que liga. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. Dois ex-comandantes do 2º Batalhão de Engenharia de Construção foram homenageados durante confraternização promovida pelo atual comando do batalhão. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Clisfilho, foi convidado para o evento e destacou a importância e contribuição do Exército Brasileiro para o desenvolvimento do Piauí. O comando do 2º Batalhão de Engenharia e Construção realizou o jantar para homenagear dois ex-comandantes do batalhão. O general Pupin, comandante do 1º Grupamento de Engenharia e o general Guedon, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Nordeste. Eu me considero piauiense de coração, né? Porque eu admiro bastante a população do Piauí como um todo. É uma população de fibra que corre atrás, que se dedica, que estuda na área de saúde, expoente de saúde. E isso se reflete no batalhão. Porque o batalhão, ele não é isolado. O exército, ele não é isolado. Onde ele está localizado, com as suas organizações militares, parte dessa organização militar vem da comunidade onde ele está. O comando militar do Nordeste, de fato, desde os primórdios aqui no Nordeste, né? Se faz presente e sempre integrado com a nossa sociedade, né? Do qual nós somos uma parcela. O coronel Alessandro, comandante do batalhão Heróis do Genipapo, foi o anfitrião da noite no círculo militar. Nós estamos aproveitando a oportunidade que recebemos a inspeção do general Pupin, acompanhado do general Guedon, que são dois antigos comandantes do 2º BEC. E para recebê-los da melhor maneira possível, fizemos essa pequena confraternização da família militar e também convidamos algumas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades e de relações institucionais para poder prestigiar esse evento. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado foi convidado pelo comando do 2º BEC e participou do evento no círculo militar. É importante nós recebermos, e hoje os dois são generais de exército. É uma recepção que o 2º BEC está dando, recebendo ele aqui. O 2º BEC é um exército aqui do nosso país, aqui no Nordeste, que trabalha não só para o Piauí, mas para vários estados do Nordeste. O 2º BEC está trabalhando. E hoje, sob o comando do coronel Alessandro, está fazendo um trabalho magnífico. A dor do 2º é um sonho de muitos piauiense. Eu sempre digo, nós estamos iniciando a dor do 2º, vai demorar uns três anos para nós terminarmos. Nós estamos conseguindo, através do deputado Ásia, da bancada do Piauí, mais recursos em Brasília para o exército brasileiro. O doutor Elisabeto Ribeiro Gonçalves, que é médico piauiense natural de Oeiras e especializado na área da oftalmologia, recebeu no último dia 18 de outubro, Dia dos Médicos, a medalha Ordem do Mérito Médico na classe Comendador. A honraria foi entregue pelo presidente da República, Michel Temer. Atualmente, o médico piauiense reside em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde exerce sua profissão no Instituto de Óleos de Belo Horizonte. De parabéns, portanto, está o nosso Piauí, por tão honrosa homenagem. Foi inaugurado hoje, na zona sudeste de Teresina, uma unidade de bombeamento de água que vai beneficiar mais de 200 mil pessoas. A obra faz parte do conjunto de melhorias que a empresa Águas de Teresina vem realizando no sistema de abastecimento de água da capital. A unidade de bombeamento de água instalada na zona sudeste de Teresina irá beneficiar cerca de 200 mil pessoas, melhorando de forma significativa o abastecimento nessa importante região da capital. Outro ponto que marca o compromisso da empresa Águas de Teresina com a população foi destacado pelo governador do estado do Piauí. O bolster é uma obra que estava prevista para ocorrer em até 180 dias e que foi bastante antecipada e entregue à população. Uma obra que só para a gente lembrar o que representa 600 mil litros por hora durante o dia em atividade para abastecer uma região como aqui o Grande Dirceu. Agora nós estamos com outros investimentos. São cerca de 140 milhões já investidos pela empresa Águas de Teresina. investimentos agora ali na região da Santa Maria da Codipe e Jacinta Andrade para que a gente tenha em seguida um sistema regular definitivo. Inclusive com bombas reservas, com todo o sistema que queimou um, tem um outro ali para atender. A empresa havia mapeado 14 bairros para atuar de forma emergencial. Atualmente é composto por mais de 30 áreas onde foram identificados descontinuidade no abastecimento da água. A gente tem uma série de ações que vão ser feitas no médio prazo que aí vão resolver o problema de água. Porque o problema de água não é só a entrega de água na casa das pessoas. É também as perdas que a gente vê nas ruas da cidade. São também as perdas operacionais. E quando a gente perde isso de vista, a gente no médio e no longo prazo está perdendo capacidade de fornecer água lá na frente, para a próxima geração. Eu sempre tenho usado nas minhas falas que nós não trabalhamos para o indivíduo, trabalhamos para o coletivo. E não trabalhamos para agora, nós trabalhamos para o futuro. A Águas de Teresina investirá ao longo do contrato de concessão, com duração de 30 anos, 1,7 bilhão, sendo 650 milhões de reais já nos primeiros cinco anos. Os investimentos feitos nos equipamentos públicos concedidos em contrato de concessão continuam sendo do Estado. Só que o setor privado investe, explora durante o período e depois volta para o Estado do Piauí. Aqui, no caso da subconcessão de água, nós estamos presenciando investimentos muito fortes acontecendo e melhorias sendo levadas para as famílias teresinenses. E queremos isso ampliado para outras áreas. São regras claras, marcos e prazos, de modo a garantir que a prestação dos serviços, já no curto e médio prazo, traga benefícios. São mais de 140 milhões investidos nesse curto espaço de tempo, com uma velocidade para empreender e executar, própria da iniciativa privada. E a evolução desse processo é que a gente consiga universalizar em menos de dois anos, principalmente o fornecimento de água na capital. E veja, a seguir, representantes da Igreja Católica participam de lançamento da 14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí. da 14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí. Está sendo realizada uma mobilização nacional para conscientizar a população sobre a necessidade de eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti a fim de evitar o aumento do número de doenças provocadas pelo mosquito. Em Teresina, as pessoas mostram que estão bem informadas sobre os cuidados necessários para combater o Aedes aegypti. Neste ano, são mais de 5 mil casos de chikungunya no estado. De dengue, são mais de 4 mil. E são 157 notificações de casos de zika vírus. E todas essas doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti. E para alertar sobre o mosquito, a Fundação Municipal de Saúde já mobiliza a sociedade. O Ministro da Saúde chamou essa mobilização a nível nacional com o objetivo de sensibilizar as pessoas que é o momento das pessoas fazerem a vistoria no seu imóvel, fazerem a vistoria no seu ambiente de trabalho e retirar todos os potenciais criadores existentes no seu ambiente, seja ele de trabalho, seja ele de lazer, seja ele residencial. A partir do momento que na cidade você tem uma oferta grande de potenciais criadores, mais criadores existirão. Mais criadores existentes são mais mosquitos nascendo. E aí você aumenta o risco da transmissão de doenças. Criar o hábito do cuidado, olhar ambientes e retirar qualquer objeto que possa acumular água são ações que podem ser feitas para prevenir qualquer problema quando as chuvas chegarem. Evitar a água parada e botar areia nos jarros. Tem que combater esse mosquito, não deixando vasilhas no quintal, com água, olhando os vasos de planta também. Tem que sempre ter o cuidado de não acumular litros. Prevenir tampas vazias, garrafas abertas, pneus ao ar livre e evitar porque é complicado. A população já é bem informada sobre o que fazer para evitar o mosquito, que pode transmitir cerca de 22 doenças. E as mais incidentes são a dengue, febre amarela, zika e chikungunya. As ações desta semana são feitas em escolas da rede municipal, com trabalhos bem didáticos, como palestras, oficinas, rodas de conversas, gincanas e distribuição de materiais educativos. Essa mobilização, esse ano, o Ministério da Saúde em Teresina está ocorrendo, é com a participação da SEMCASP, ou seja, toda a rede de CRAS, com mais a rede de ensino, a CEMEC, então, a atenção básica e também a gerência de zoonose. Então, todo mundo está envolvido nessa mobilização, que não é somente trabalhar a própria rede, mas, enfim, trabalhar toda a comunidade que é assistida por essas secretarias, por esses locais, e que a população realmente passe a incorporar o hábito de não transformar o seu ambiente e também o ambiente comum a todos no local onde se dissemine o Aéz Egipte. Representantes da Igreja Católica em prol do meio ambiente participaram hoje do lançamento da 14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí, que será realizada em Paulistana. Entre os temas discutidos, a desertificação do Estado e políticas públicas de combate à seca. Defender a natureza e os direitos dos pobres. Esse é o tema da 14ª Romaria da Terra e da Água do Piauí. Evento da Igreja Católica que quer debater as realidades da natureza e das pessoas que vivem em estado de seca. Será que é preciso este mundo se acabar? Ou é preciso a vida se tornar impossível de se viver aqui na Terra para o homem descobrir que é preciso defender a natureza? Que é preciso defender o direito das pessoas? Ou será que é preciso a gente brigar e lutar? Olha, a Romaria da Terra, ela se constitui um ato profético de grito do clamor dos pobres do nosso Estado. Assuntos como a desertificação do Estado, políticas públicas para o combate à seca e também ações humanas indevidas com a natureza foram discutidas pela Igreja. Nós estamos trazendo o debate e a construção de alternativas para superar as dificuldades que hoje nós temos em relação à produção de alimento, em relação ao cuidado com a água, em relação ao cuidado com a terra. Nós estamos realizando a 14ª Ramaria, refletindo os impactos hoje que tem os grandes projetos no sul do Estado do Piauí, sobretudo na região de Paulistana, que estão usando muita água e tirando essa água que é da agricultura familiar. A Romaria vai acontecer na cidade de Paulistana, próximo a Picos, município do sul do Estado. A região também será em troncamento para o encontro de muitos fiéis, para caminharem rumo à defesa do meio ambiente. Nós queremos chamar a atenção dos cristãos na igreja, nas igrejas e também na sociedade, como cidadãos e cidadãs, para cada um fazer a sua parte. Nós falamos aí na nossa apresentação da questão do lixo, da poluição das águas, dos agrotóxicos, que são ações de pessoas isoladas, às vezes de conjunto, de grupos pequenos, mas que fazem isso como uma prática comum, sem nenhuma consciência de que está desgastando a natureza e vai sofrer as consequências disso aí. E o Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.